O Senhor nunca vai focar e doce, o momento de te transformar A gente fica mordido, não fica Tente lábios, teu jeito de olhar Me lembro do leite, em teu pescoço, no meu toque grosso Com medo de te transparar A gente fica mordido, não fica Tente lábios, teu jeito de olhar Me lembro do leite, em teu pescoço, no meu toque grosso Com medo de te transparar A gente fica mordido, não fica Tente lábios, teu jeito de olhar Me lembro do leite, em teu pescoço, no meu toque grosso Com medo de te transparar Com medo de te transparar Até o que era mais normal de nós E com medo de te transparar E com medo de te transparar E com medo de te transparar O que era mais normal de nós Ficou e tudo dá A linha de mão do meu coração A linha de mão do meu coração A gente fica mortinho, não fica Quem te lave o teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso Com medo de te transpassar A gente fica mortinho, não fica Quem te lave o teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso Com medo de te transpassar e transpasser Tentei até o que era mais normal de nós Ficou e tudo dá A linha de mão do meu coração Ficou e tudo dá A linha de mão do meu coração A linha de mão do meu coração A linha de mão do meu coração Deixa, 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 deixa Deixa eu bagunçar você 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 A gente fica morto, não fica, não fica, não fica.